A paz do Senhor, a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então fique tranquilo, tudo está cooperando a teu favor, pastor, mas e os levantes do inimigo? São permissão de Deus para te impulsionar, pastor, mas tem gente me caluniando, não tem problema, é através da calúnia que Deus vai se levantar a teu favor, pastor, mas até agora a porta está fechada, fica tranquilo, Deus não precisa de porta aberta para trabalhar, Deus age na porta aberta, na porta fechada, o que Deus quer é que você esteja no centro da vontade dele, pastor, eu estou ficando maluco, estão me pressionando, estão me apertando para todos os lados, descanso o teu coração, o nosso Deus nunca perdura a batalha e não será na sua vida que ele vai estrear a derrota, que Deus te abençoe em nome de Jesus.